Comendo Doritos, pego meu caderno cheio de rabisco Eu não cansei disso, ela fala comigo, ela briga por isso Mano, qual foi? Deixa pra depois Vai ser só nós dois, deixa pra lá, eu me casei, já foi Pego o casaco, coloco o casaco, mas tiro o casaco, não enche meu saco Mano, eu vou ver o maluco no pedaço Joguei o casaco, peguei o casaco, amarrei com o laço Ela abriu o compasso, ficou me esperando, então deixa que eu faço Baby, mãe, oh, crucify, ouvindo o mic, estamos tão high Baby, mãe, oh, crucify, ouvindo o mic, estamos high Não uso Apple, eu só tenho Samsung, ouvindo o flaco Fazendo arte tipo roomie, camisa listrada, calça dobrada, mina chapada, meia tá alta Entrando na quadra, camisa larga, ela dá uma sentada, mas dá enterrada Eu tô perdido no tempo, entre as nuvens voando com o vento Caindo, mas eu não lamento, de voltar pro futuro se a porra eu entendo Tô vendo, tchau, deixei gambino, falou comigo, mas eu não tô te ouvindo Tá me olhando, eu não tô resistindo, me ganha fácil, já tá conseguindo Daqui a pouco eu tô partindo, tô me iludindo Daqui a pouco eu tô saindo, já tô resistindo Essa mina eu mal conheci, eu tô falhando Baby, mãe, crucify, ouvindo o mic, estamos tão high Uh, baby, mãe, hey Crucify, ouvindo o mic, estamos tão high Uh, baby, mãe, crucify, ouvindo o mic, estamos tão high Tchau, tchau